O deserto que atravessei E você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar, onde você não está No silêncio, uma catedral Contemplei em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontrei, enfim E o coração, é circular Um sonho e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como voltar Se eu disser Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Tentei dizer Mas se você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Não vou mentir